A gente vai fazer no formato aqui, pequenas apresentações, e aí depois a gente vai ficar disponível aqui para perguntas para o padrinho de vocês. O tema é e-mail marketing para mobile, que é algo assim extremamente na crista da onda e é um assunto extremamente relevante hoje em dia para quem se comunica com seus prospects e clientes através dos canais digitais. Então, fazendo só aqui um apanhado desse mercado, hoje se a gente pensa em termos de market share dos clientes de e-mail, a gente tem iPhone liderando com 24%, Outlook com 16%, iPad com 11%, Apple Mail com 10%, Live Hotmail com 7%, Google Android com 7% e assim por diante. Se a gente somar os principais devices móveis, a gente já chega em 42%. Então, hoje o volume de acesso através de mobile já é 42% de todo o tráfego de e-mail. Tem um jeitinho certo aqui. Agora foi. Se a gente pensa na ótica do usuário, como que o usuário se comporta, basta a gente pensar sobre nós mesmos, o processo de conversão vem através do recebimento de um e-mail, abertura, um clique, normalmente a gente é levado ao site e aí há a conversão. Então, esse é o processo simplificando básico que ocorre com cada atividade de conversão de compra. Só que uma experiência mobile sem sucesso pode efetivamente diminuir significativamente as oportunidades de conversão originadas em equipamentos móveis. Por quê? Porque se a gente pega o exemplo aqui dessa moça, que ocorre com cada um de nós, o que a gente pode estar fazendo na hora que a gente está com o device móvel? A gente pode estar ouvindo música, enviando e recebendo SMS, usando Skype, pode estar navegando pelo YouTube, pode estar em uma ligação, checando e-mails, navegando, tweetando, quer dizer, cada vez mais a gente tem atividades que podem estar sendo realizadas a partir dos devices móveis. Então, o que isso significa? Significa que, tendo todas essas mídias num único dispositivo, há uma grande expectativa na visualização de e-mails. Se os e-mails não têm uma renderização, não têm uma apresentação adequada, eles não vão prender a atenção, não vão chamar a atenção na forma com que devem, e isso prejudica significativamente a conversão. A experiência é interativa, e a gente divide essa experiência em algumas etapas. Então, a gente tem o D, o From, o assunto, o cabeçalho, a telinha do device, algumas muito pequenas, outras um pouco maiores, e a rolagem de tela. Como um quarto das aberturas ocorre em iPhones, a gente vai falar aqui baseado na experiência em iPhones. A primeira coisa que se vê no iPhone é o From, é o assunto e o cabeçalho, que a gente chama aqui de cabeçalho, mas são aquelas duas linhas que normalmente todo mundo tem desconfigurado. Então, é fundamental que nessas três, nesses três tópicos aqui, já se dê uma atenção muito grande e especial ao que vai ser colocado ali. Porque é a primeira coisa que o usuário vê. E nesse momento ele pode simplesmente descartar a tua mensagem, se você claramente não identificar a sua empresa, se o assunto não for um assunto convidativo, estimulante, e se naquelas duas primeiras linhas você não aproveitá-las para colocar uma mensagem que seja de fato chamativa. A gente depois entra na tela. Então, se a gente pensar em iPhone, essa tela tem 320x480 pixels, ela é muito pequena. Então, dependendo do que você coloca ali, a experiência pode ser frustrante para o usuário e isso não vai fazer com que ele dê seguimento ao que é esperado e leve à conversão. E depois a gente tem o processo de rolagem de tela, que esse é o ideal. Então, você chama a atenção do usuário para que depois ele se sinta tão estimulado e motivado e a partir daí faça a rolagem da tela. Bom, qual que é a diferença entre os dispositivos? É muito clara, é o tamanho da tela. Então, a gente tem aqui os extremos, uma tela grande, num Mac, e uma tela bastante pequena, de um iPhone. Então, as telas são menores. E uma outra característica importante é que as interfaces são touch. O que a gente não tem nos desktops. Então, isso também demanda um cuidado especial no que diz respeito à formatação e à experiência que o usuário vai ter nesses tipos de devices móveis. Então, o que isso demanda? Para poder trazer uma melhor experiência para o usuário, demanda uma série de cuidados em design para mobile. Se a gente fala, então, em design básico, o que pode se fazer? Porque também não é possível, dependendo principalmente do porte da empresa e do nível de maturidade que a empresa de vocês hoje está, não é possível você mudar uma série de práticas da noite para o dia. E nem é aconselhável, porque isso vai eventualmente induzir a um erro ou a uma estratégia que pode estar fadada ao não sucesso. Então, o que a gente tem que olhar é que, assim, a interface é touch. Então, o que a gente precisa em uma interface touch? Botões maiores. Então, quanto maiores, quanto maiores forem os botões, melhor vai ser a exposição disso a call to action e, portanto, mais chance do usuário clicar. Conteúdo no topo. Então, tem que ter uma hierarquia top-down. A tela é pequena. Então, não adianta se colocar conteúdo depois da rolagem de tela, do scroll. Layout em uma única coluna. Então, o device é estreito. Se você usar várias colunas, a letra, a fonte vai ficar muito pequena e o usuário não vai ter boa experiência. Considere uma navegação completa até o rodapé. Então, ali tem que ter uma sequência em que ele se sinta estimulado, de fato, e até o final da página. Aumentar o tamanho do texto para ter uma melhor leitura. Então, isso também é importante. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Utilizar contraste para garantir uma boa leitura em diversos níveis de brilho. Então, o usuário usa seu device em vários ambientes. Quer dizer, usa no sol e usa em uma sala como essa. Então, isso dá experiências distintas na medida em que o brilho da tela vai ser diferente. Ajustado de forma diferente. E não exagerar no conteúdo de uma visualização inicial. Quer dizer, aquela primeira impressão, esse caso aqui, por exemplo, a fonte está muito miúda. Quer dizer, então, não consegue ler, tem muito conteúdo. Isso aqui poderia ser uma call to action, poderia ser um texto muito mais sucinto. E, certamente, chamaria mais a atenção do usuário. Uma forma que a gente recomenda para os clientes, e tem visto várias empresas fazerem, é observar como outras aplicações são desenvolvidas. Quer dizer, então, navegar por outras aplicações, fazer o uso de aplicações. Inclusive, tem um site aqui que tem um monte de modelos para mobile, que vale a pena vocês visitarem. E, a partir daí, vocês adequarem cada um desses designs e sugestões às empresas de vocês. Bom, como, então, a gente faz com que haja maior eficiência, eficácia e resultado numa campanha com conversão através de mobile? A gente procura recomendar duas abordagens. Uma básica e uma responsiva. Quando a gente fala, olhando aqui, três exemplos, se você pensa num desktop, esse é o design normal que uma empresa que não fez absolutamente nada vai proporcionar de experiência para os seus usuários, prospects ou clientes. Nesse exemplo do meio aqui, já há o conceito de uma coluna só. Então, mudança em alguns formatos. Isso já é melhor. Mas, ainda assim, não é o melhor. O melhor é o formato responsivo, que é esse aqui da direita que a gente vai falar. Então, ali pensando em uma abordagem que nada foi feito, aqui numa abordagem básica e aqui numa mais sofisticada. Na básica, o que pode ser feito? Então, pode ser feito já um design em uma coluna única, uma informação principal e a call to action na coluna da esquerda, mais à esquerda, não na coluna, porque a coluna é única, mas mais posicionada à esquerda, e textos e botões grandes. Então, isso é o que basicamente já se pode fazer, não é complicado, qualquer designer vai ter facilidade em começar a aplicar essas práticas aqui, e, portanto, isso já vai trazer um retorno em termos de resultados para as suas empresas. Então, esse aqui é um exemplo de uma peça visualizada no iPhone, em que já a gente consegue ver que ela é muito mais adequada a esse tipo de dispositivo. Quer dizer, então, dentro da tela aparece já a call to action, é clara, então, tem lá uma chamada, os botões são grandes, uma imagem, então, para esse tipo de abordagem, ela é bem adequada. Então, o importante é que vocês planejem as campanhas para mobile, pensando em coluna única, imagens, textos e botões grandes. Essa é a abordagem básica. Aqui a mesma coisa. Então, outro exemplo. E esse tipo de abordagem acaba facilitando a manutenção, não é algo que seja complexo para os designers manterem isso mesmo em maior volume. Quando a gente fala num segundo tipo de abordagem, que é a abordagem responsiva, aí já existe um outro conceito mais sofisticado. Então, faz-se o uso de grids, faz-se o uso, que são como se fossem tabelas, grades, faz-se o uso de media queries, para se poder identificar qual é o dispositivo em que vai ser renderizada aquela mensagem ou site, e, a partir daí, adotar um tipo de formatação distinta para cada um dos devices, e também fazendo o uso de imagens que são escaláveis, são ajustáveis. Quando você tem 600 pixels em múltiplas colunas, ele se transforma, em geral, em 320 em uma coluna única. Então, aqui é um exemplo de uma peça que estava desenvolvida para um desktop, e como seria o ideal que ela ficasse no mobile. A gente procura falar em cinco táticas para que você tenha uma maior efetividade nos seus e-mails para mobile. Uma delas é o empilhamento. Então, simplesmente, você, tendo duas áreas, dois blocos, você, no mobile, faz com que eles fiquem um em cima do outro. O outro é a ocultação. Então, você pode ocultar parte daquela mensagem que não seja tão relevante, eventualmente, uma foto, que ela vai não chamar tanto atenção no mobile, mas que, para um desktop, seria interessante. Então, você pode fazer a ocultação. Uma outra seria a substituição. Então, você tem dois blocos, você substitui por um bloco único de uma coluna, que vai ser muito mais adequado para um device móvel. O redimensionamento, então, o aumento de texto, que eu já comentei, e também a restilização. Então, eventualmente, pela questão de contraste e leitura no device móvel, aqui é um exemplo muito simples, que seria a mudança no tipo de fonte e na cor. Então, essas são as cinco táticas técnicas que a gente recomenda para design móvel. E isso traz o quê? Um redimensionamento, a restilização e a remoção. Então, aqui é um exemplo de uma peça para desktop, que depois é uma peça já restilizada aqui no mobile. Então, todos aqueles blocos ali foram removidos ou foram reposicionados no momento em que ela é renderizada no dispositivo móvel. Há também três abordagens de layout que nós recomendamos. uma delas é o estreitamento, a outra é o alongamento e a outra é o deslocamento. Então, isso aqui é em complemento ao que foi comentado, antes eu comentei ali no outro slide. Então, com isso, você faz a alocação adequada das partes, das seções de cada um dos e-mails que estão sendo vistos, renderizados e mobile. Quando a gente pensa em termos de complexidade, para você produzir peças no formato responsivo, acaba, sem dúvida nenhuma, sendo mais complexo. Então, a gente tem, desde o uso básico, lá com o EasyWig Editor, passando pelo processo de alteração de códigos e gráficos, então, a gente fala da simplesmente dividir, colocar em uma coluna só, que são aqueles conceitos que eu coloquei aqui como básicos, chegando até o e-mail responsivo. Então, o e-mail responsivo, sem dúvida nenhuma, vai demandar o maior conhecimento da equipe, um treinamento, e aí, óbvio, como o e-mail marketing, não só o e-mail marketing, marketing direto como um todo, qualquer canal, muito teste. Teste, análise e melhoria em cada um dos processos, com base nas experiências e nos resultados coletados. Aqui, não sei, dá para ver o nome dele? Trocou a máquina, o formato ficou complicado. Esse é um problema, está vendo? É que aqui é uma máquina só, e ele não está falando em mobile, simplesmente foi feito num Mac, eu não sei qual equipamento que eles estão usando aqui, mas a renderização não está adequada. Então, até tem a ver com o nosso tema aqui. Mas o Brad Frost, ele comenta, nunca penalize os usuários por visitarem seus sites em dispositivos com telas pequenas. Então, tem que sempre se colocar na posição do usuário e não penalizá-lo em função do dispositivo que ele vai acessar. E ele é um especialista justamente em design web responsível. Alguns exemplos. Então, aqui, num desktop, e aqui, já automaticamente ajustado para o formato de telas menores, no caso do iPhone. Um outro exemplo, quer dizer, aqui, toda aquela coluna da esquerda, por um iPhone, ela some. E isso é feito tudo através de programação de forma dinâmica. Independente se o mesmo usuário acessar no desktop, no notebook ou no iPhone, ele vai ter essas duas experiências distintas. Então, significa o quê? Ele pode estar vendo isso aqui durante uma palestra ou no trânsito, em algum momento, acessando no iPhone, ele não vai fazer a aquisição, a conversão naquele momento, mas, ao chegar em casa, ou ter oportunidade de acessar no desktop, ele vai, então, olhar com mais detalhes. Então, caso ele não tivesse tido uma boa experiência aqui, muito provavelmente ele não teria o estímulo para depois, no desktop, ter acesso a essa mesma peça. Porque já houve uma pré-filtragem, muitas vezes inconsciente, que cada um de nós faz quando acessa mensagens nos dispositivos móveis. aqui um outro exemplo de alocação. Então, os blocos todos são numerados e, a partir daí, o designer, ele programa de forma a ter o layout responsivo ajustado como ele entende que é o mais adequado para aquela campanha. E agora, mais dois ou três slides aqui. Esse é um outro caso. Então, quais os motivos que levaram a Rewards Network a fazer uma abordagem para a mobile. Então, as aberturas têm aumentado muito entre os usuários deles. A legibilidade foi muito baixa com os e-mails da forma que eles faziam. E tiveram, portanto, uma definição, uma decisão de aumentar o foco em experiências mobile dentro da estratégia de marketing. Assim é como era. Então, bastante ruim de silêncio aqui. E assim como ficou. Então, a mudança é significativa. E isso trouxe que tipo de resultados? Redução na quantidade de templates de e-mail. Então, facilita muito o dia a dia. Tem um trabalho inicial, mas depois o processo se replica, é automatizado. Então, isso dá à equipe, não é que vai haver uma redução de equipe, mas a equipe vai deixar de fazer tarefas puramente operacionais para fazer tarefas que são mais focadas em inteligência e que possam trazer mais resultados. Expansão da estratégia de e-mail marketing para atender às necessidades dos negócios. Então, o e-mail começou a ter mais importância, considerando que é um canal que hoje oferece o melhor ROI. Então, isso é muito importante. E houve, nesse caso específico, um incremento na taxa de cliques em mais de 25% na principal campanha de e-mail deles após a implementação dessas melhorias. Então, é isso. Eu vou pular esse slide, agradeço, e vou passar a palavra aqui aos amigos e colegas. Obrigada, Edson. Vamos deixar as perguntas, pessoal, para o final, depois que os três tiverem falado. Acho que fica melhor. Por gentileza, Conrado. Bom, queria agradecer ao Edson e parabenizar pela apresentação. É bom porque a gente não teve tempo de conversar e ele falou sobre o assunto que eu não vou me detalhar tanto. E o meu objetivo aqui é mostrar para vocês, profissionais de e-commerce que estão diretamente ou indiretamente ligados com ações de e-mail marketing. Na nossa percepção, nós que estamos aqui envolvidos no dia a dia com ações de e-mail marketing de cliente, a gente fala que sempre para resolver um problema a gente procura se colocar no lugar do usuário. Nós, como profissionais, recebemos e-mails porradas de e-mails e o negócio mudou muito. Hoje, o e-mail como canal de conversão para e-commerce, ele sofre uma concorrência hoje que ele não tinha há cinco, seis anos atrás. Isso explica porque muitos aí talvez tenham perdido um pouco de resultado e as empresas estão sim revendo suas estratégias, o que fazer e isso casa diretamente com o mobile. Por quê? É uma mídia que está aí com a gente no mínimo dois terços do tempo do dia e acaba nos ajudando bastante. Eu vou mostrar como, procurar tentar ajudá-los. O que eu vou falar aqui? Minha apresentação é um pouco rápida, vou tentar ser um pouco breve. Falar um pouco sobre números atuais, tendências, mostrar uma preocupação que acho que vocês precisam ter, que é na captação dos dados. Como identificar não só perfil de preferência do teu usuário, o que ele deseja comprar, o que ele vem fazendo, mas talvez por que não perguntar em qual dispositivo ele mais acessa e-mails e ter essa informação no seu banco de dados. Isso é importante. A partir do momento que você sabe os caras que têm perfil para abrir e-mails em dispositivos móveis, você customiza, e o Edson falou com muita propriedade, como desenvolver um bom HTML e consequentemente você vai ter muito mais resultado com as suas ações. E não vou falar com tanto detalhe, mas vou dar alguns insights em relação à construção de HTML para dispositivo móvel. E, em gerais, o que a gente queria deixar aqui para vocês? É uma mídia instantânea, então, normalmente a sua conversão está todo mundo sempre olhando para o celular, o Edson próprio citou, você pode estar cinco, seis, sete ações simultâneas dentro de um aparelho, e hoje a gente tem essa capacidade de absorção. Como eu já falei, dois terços das horas diárias com o cliente. Tecnologia favorecendo a visualização do e-mail marketing nos dispositivos, a gente teve ontem o lançamento do novo Galaxy, cada vez mais a gente tem aparelhos mais desenvolvidos e telas maiores que favorecem a visualização desses e-mails. o que era um grande problema aí no passado. Um aspecto negativo que o profissional de marketing que está desenvolvendo e-mail precisa levar em consideração é hoje a qualidade de banda que a gente tem. Algumas operadoras sofrendo, usuário muito mais na ponta com qualidade de banda, 3G não disponível, o profissional precisa pensar nesse ponto também. E filtro para ações complementares. O que é a questão de filtro para ações? o e-mail principalmente com a questão de sincronização com o desktop, hoje ele funciona assim, porque não como um filtro. Você às vezes esperando em algum lugar 30, 40 minutos fazendo uma leitura dos seus e-mails, você acaba selecionando o que você quer ler com mais atenção, posteriormente na hora que você estiver em casa ou no escritório com calma, você tende a dar mais atenção. Então você já acaba fazendo uma limpeza da sua caixa de entrada. O optinho segmentado. Aqui eu pergunto, por que não perguntar sobre os hábitos de leitura? Eu peguei uma tela da Amazon aqui do Brasil onde eles fazem a pergunta. Então um pouquinho, não sei se vocês conseguem ver, mas ele pergunta para o usuário se ele prefere receber, se ele tem o hábito de ler e-mails em dispositivos móveis. É muito raro, eu cacei alguns casos de grandes e-commerce brasileiros e poucos perguntam isso. Então fica aqui uma sugestão, uma dica. A gente procura captar tanta informação desnecessária no primeiro contato com os nossos clientes, essa no nosso ponto de vista é uma informação importante se a gente fala de conversão. Ou as principais plataformas de e-mail marketing hoje no mercado elas oferecem uma feature onde você identifica como o Edson já falou também por onde o usuário está abrindo seus e-mails. por aí você consegue também se você não tem essa informação na captação dos dados você consegue obtê-la através das suas plataformas de e-mail. Tá ok? Acho que isso é legal isso aqui mostra a realidade hoje do e-mail. O ser humano hoje o usuário cliente na ponta ele não tem mais a capacidade de absorção de e-mails que ele tinha no passado ninguém tem tempo. Isso aqui é um exemplo da minha própria caixa de entrada eu fiquei três semanas sem acessá-la acumulou 2.564 meses eu tenho certeza que desses 2.564 no mínimo 80, 90% é e-mail marketing que eu solicitei obviamente eu tenho um volume um pouco real porque como eu trabalho com isso eu me cadastro onde eu posso mas assim eu tenho certeza que pessoas que não trabalham diretamente também tem esse volume então o usuário na ponta o cara que está desenvolvendo que está trabalhando com e-commerce ele tem que pensar nisso. é surreal ninguém consegue absorver e aí vem a importância de mobile ele é assim um grande dispositivo um grande canal de conversão aqui está a mesma caixa de entrada no iPhone já com os e-mails lidos então é por aí que eu filtro eu acredito nós acreditamos particularmente que a questão de você filtrar conteúdo com a sincronização vai ajudar bastante então invistam em desenvolvimento de template em HTML para mobiles aqui tem uns dados de uma pesquisa que foi feita pela Experian no mundo recente que a gente vai lançar que mostra algumas estatísticas que falam que mais de 50% dos e-mails marketing dos desenvolvedores de plataformas de e-mail planejam ou já otimizaram suas peças para dispositivos móveis isso global tá gente a gente tá no dia a dia acho que o Edson e o Augusto podem falar também um pouco melhor daqui numa discussão depois mas a gente ainda vê muito pouco os designers até de grandes e-commerce se preocupando efetivamente com desenvolvimento de HTML para mobile a gente pede uma atenção de vocês se tem alguém aqui que desenvolve é o caminho o Edson detalhou muito bem aqui como que funciona não adianta a mesma peça para desktop não vai funcionar em canais móveis isso é muito importante esse número é significativo o maior percentual atual de abertura de e-mails é em dispositivos móveis é uma informação que até me surpreendeu isso mostra realmente que o negócio está mudando 44% das aberturas totais ocorrem em mobile vocês sabiam disso? 29% ocorrem em desktops e 28% em webmail então assim são números que comprovam o que a gente está falando aqui que é um canal sim que vem para cada vez mais convergir vendas em e-commerce mas como produzir? aqui não é minha intenção detalhar o Edson foi muito melhor do que eu nesse sentido mas ele fala um pouco sobre redução de largura de pixels eu fui até um pouco acima do que o Edson mostrou mas eu sugiro realmente que vocês reduzam cada vez mais vocês procurem aumentar o tamanho da fonte para que o usuário possa ler isso um pouco melhor uma informação importante que é o teu call to action algumas empresas pecam no botão de conversão e colocar próximo de outros links quem tem mão maior é questão de detalhes acaba clicando às vezes num link errado não é redirecionado para a página de conversão e você acaba perdendo o seu objetivo eu fui um pouco breve acho que o Augusto vai detalhar um pouco melhor eu fico à disposição espero que vocês tenham gostado obrigada Conrado Augusto pessoal só um comentário o Augusto como o bom gaúcho que é amigo do irmão do novo papa que está lá na esquininha na fronteira e aí ele se fez essa concessão não é Augusto ao invés de passar no Vaticano exatamente por isso que eu me atrasei desculpa foi lá bom enquanto não vai eu vou conversando aí já que eu me atrasei desculpa primeiro fiquei com uma inveja imensa das três semanas sem abrir a caixa de e-mail conseguiu eu não consigo tirar férias de três semanas mas vamos lá o assunto já foi bem bem explorado até agora agora e eu quero trazer um foco vamos botar bonito aqui né cara o pessoal lá já sabe o que vai ver aí valeu obrigado esse aqui né boa boa tá onde? tá lá? não tranquilo eu vou na mão aqui tranquilo não tranquilo bom beleza então não sei quanto tempo a gente ainda tem e vive mas e-mail pra mobile o primeiro desafio que a gente tem que resolver aqui ouvindo o que vocês falaram é por mais que os números cresçam não só o e-mail é um grande desafio pro mobile mas o call to action então o cliente recebe o e-mail o e-mail foi feito com design responsivo ele se encantou ele clicou mas daí ele abre e o browser do mobile não tá preparado pra que ele consiga fazer e finalizar a compra então muito da experiência que o cliente tem ele perde na hora do passo adiante que ele até vai clicar mas na verdade hoje o que o cliente tem que fazer é apaga o que eu não quero ver e deixe pro computador aí lá eu vou e vou conseguir comprar então falar um pouco de estratégia começar um pouco de fatos eu sei que vai ser um pouco difícil falar mais coisas do que a gente já falou mas eu até nem fui buscar no e-mail esse ano as buscas feitas no celular vão ultrapassar as buscas feitas no computador esse número é impressionante porque se pra nós do e-mail marketing o mobile é um grande divisor de águas imagina pro Google que tem uma estrutura de negócio toda orientada a busca no computador lá que ele ganhou o dinheiro dele e ele tá cada vez mais tentando se remunerar dentro do dentro do móvel do celular é só um desafio não é só nosso mas assim como a gente já ouviu aqui eu acho que cada vez mais o e-commerce caminha pra esse caminho experiência é a palavra-chave e se a gente vai investir em design responsivo se a gente vai investir em design optimizado ou se a gente vai olhar mesmo a peça pra todo mundo isso vai da experiência e é caso a caso gente não tem forma de bolo cada empresa vai ter que olhar nos seus dados entender o nível de abertura se pelo produto tem abertura mais em iOS se pelo produto tem mais abertura em Android ou se o mobile ainda não é tão representativo e não vale a pena eu perder a experiência de quem eu tô mandando no desktop ou no notebook pra atingir o mobile então é fundamental que a gente consiga enxergar isso mas falando sobre experiência o que que acontece quando o cliente tem más experiências quando ele tem boas experiências a gente espera que ele compre mas e quando ele tem más experiências 40% dos clientes vai pro concorrente então pior do que eu perder um lead que eu podia converter é empurrar ele pro concorrente e se o concorrente não mandou e-mail não fez nada disso mas tem o seu site mobile lá pronto pra receber a compra talvez eu tenha gerado uma ótima venda pra ele então mas tem um outro um outro índice interessante 23% das pessoas xingam o próprio telefone então o problema não é só nosso o mundo ainda tá se mexendo demais no mobile a gente teve na semana passada num evento que a response patrocina da Adobe a Adobe lançou a switch toda nova dela de marketing digital e é impressionante a dificuldade pra adaptar a todas as plataformas a gente tá falando de mobile tem infinitas plataformas a gente tem o tablet a gente tem os vários tamanhos então o desafio tá pra todos qual que é a vantagem quem for antes quem fizer melhor quem comprar essa briga primeiro vai obter a venda dos demais mas como já foi falado bastante de e-mail eu quis trazer um outro tema que é o tema do cross channel porque porque que mobile é só e-mail pra mobile porque que eu não uso uma das estratégias do mobile que é o SMS pra complementar o meu negócio porque que eu não caso ah mas SMS no horário ruim tem uma imagem extremamente queimada por ser mal utilizado mas existem muitas estratégias a serem utilizadas com SMS casado com e-mail e quando a gente faz isso de uma forma orquestrada a gente consegue extrair do mesmo cliente muito mais receita e eu tô cada vez mais próximo daquele cliente tem um dado que é da Walgreens que fala sobre omnichannel não de comunicação mas de loja a Walgreens pra cada cliente que gasta na loja física eles atribuem o valor de uma vez receita numa média o cliente que gasta na loja na loja física e no online ele gera duas vezes e meia a receita que gera o cliente que só compra na loja física o cliente que compra só no mobile e na loja física ele gera três vezes e meia a receita e o cliente omnichannel do Walgreens ele chega a gerar 6.5 vezes receita ano do cliente só na loja física então o desafio de ser omnichannel de ser cross channel tá pra distribuição do varejo tá pra comunicação novamente o segredo é se eu pular na frente eu vou ganhar dos demais então por que que eu vou tratar o mesmo cliente com estratégias distintas e por que que eu vou tratar clientes diferentes de maneira igual isso é uma coisa que cada vez mais a gente sofre a gente tá mandando o mesmo e-mail pra todo mundo vamos analisar pensem no banco de dados de vocês por mais que o cara abra no celular ou abra no computador será que o mesmo e-mail vai ter o mesmo efeito pra toda a base ignorando todo o ciclo de vida dele com a minha marca será que a gente não tem que começar a pensar em conteúdo dinâmico lembra que eu falei que o cliente vai abrir o e-mail e ele não vai conseguir comprar na maior parte dos e-commerces no Brasil no celular ele vai guardar pra olhar depois o e-mail que teve relação com ele e o e-mail que teve relação com ele é aquele que é personalizado pra ele não aquele e-mail que envia pra todo mundo porque de manhã quando ele acorda e ele vai pegar o celular dele tem 40, 50 e-mails marketing ali será que a estratégia é mandar o e-mail marketing sempre de manhã e brigar com todo mundo será que a gente tem que continuar mandando e-mail marketing na hora que a gente quer ou que a arte fica pronta ou a gente tem que mandar e-mail na hora que o cliente quer receber e isso é entender a demanda do cliente e isso é chegar no nível de automação e personalização então o que a gente enxerga nas estratégias é o seguinte a gente tá mandando e-mail a gente tá mandando SMS a gente tá fazendo display tudo de forma desordenada a gente não tá integrando os canais e a gente tem uma quebra de experiência e lembra quebra de experiência no mobile 40% busca concorrente a gente tá quebrando essa experiência o que a gente pode fazer a gente pode trabalhar de forma cross-channel aonde eu vou mandar um e-mail e o mobile isso aqui é um case de uma empresa de locação de carro nos Estados Unidos aonde quando o cliente faz uma reserva e lá fazer a reserva não significa que você tem que fazer o pré-pagamento ele recebe o e-mail de confirmação e um SMS de confirmação e aí se cria um fluxograma de ações pra incentivar esse cliente a fazer o pré-pagamento nesse momento aqui nesse quadro azul eu faço uma análise se ele pagou ou não se ele não fez o pré-pagamento ele continua e eu vou continuar buscando ele com uma única estratégia agora se ele já pagou tem coisa pior do que mandar um e-mail pro cliente do produto que ele já comprou por um preço menor num pequeno intervalo de tempo eu acho que a gente tem que se preocupar mais com a experiência porque a experiência incomoda o cliente e faz ele dar opt-out faz ele comprar da concorrência voltando pro design o pessoal falou muito bem aqui sobre a parte mais técnica mas eu quero falar um pouco acima da técnica vamos falar um pouco de estratégia qual o design ideal pro meu e-mail vamos olhar a nossa taxa de abertura da origem que tá bom a gente tem ela não então vamos buscar com a return path com o litmus na plataforma de e-mail marketing de vocês bom agora que a gente tem esse número se mais de 30% é mobile vamos seguir esse caminho se for menos a gente mantém otimizado que é o que apareceu ali antes que eu não vou investir ainda no responsivo eu só vou transformar otimizado porque é menos de 30% ok mas se é mais de 30% eu vou analisar será que a maior parte tá usando o ios pô, o iphone ele tem uma penetração enorme é na gente que tá aqui num evento de e-commerce mas será que o grande público ele usa o iphone ou ele tá usando android ou ele tá usando outras plataformas né então se ele for para a ios eu ainda posso manter o otimizado se for mais divergente esse mix que nós temos de usuários abrindo os nossos e-mails em diferentes plataformas sendo que mais de 30% é mobile nós vamos pra o design responsivo e sempre que eu tiver no otimizado e eu quiser melhorar a experiência desse cliente eu parto pro design responsivo mas vamos voltar lá se a minha média de clientes é uma taxa de abertura inferior a 20% 15% mobile eu ainda não preciso olhar pra isso e me preocupar a resposta é caso a caso pra cada tipo de envio do cliente será que o nosso envio de e-mail transacional ele precisa ser responsivo? será que o nosso e-mail o diário de promoção que a gente tá mandando ele não deve já ser responsivo há bastante tempo? será que a gente não virou as costas pra esse número? então fazer o simples não precisa fazer o mais complexo usuários estão eles estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo vamos ser organizados não vou bater de novo na questão do responsivo que já foi bastante mas vamos priorizar a arquitetura de informação tem que ser fácil e vamos lembrar acho que foi citado antes aqui tem que ser fácil de clicar é tudo touchscreen quantas vezes eu já não fui abrir um e-mail marketing que eu recebi no celular e todo mundo tá olhando o e-mail agora aí eu tava aqui também e tu vai clicar e daqui a pouco tu clicou até no opt-in perdão no opt-out porque tá tudo junto ali meu dedo é grande então isso é uma coisa que atrapalha então a gente tem que olhar e o Conrado falou vamos olhar pelo ponto de vista do cliente bom pra finalizar aqui eu sei que o tempo é curto a discussão é boa a gente pode continuar aí depois mas eu trouxe um case de um cliente que observa muito o comportamento de cada cliente deles e que sabe a hora de conversar com o cliente no canal certo sempre unindo as estratégias esse case é de uma companhia aérea americana chamada Southwest que é reconhecida por ter mais de 25% do share de audiência de airlines nos Estados Unidos o que a Southwest faz? ela estimula o cliente através do SMS fazer o opt-in do e-mail para receber promoções especiais então a gente trouxe aqui um amendoinzinho que eles servem que tem esse estímulo eles tem na parte de trás da poltrona que tu pode enxergar eles tem nos aeroportos e essa estratégia de opt-in ela já me dá um double opt-in porque o cliente manda o SMS com o seu e-mail e eu tenho a resposta do número dele a partir dali eu coloco esse cliente no centro de preferências e eu vou começar a conversar com ele para saber qual é no caso deles o destino de origem para entregar informação relevante para esse cliente então independente se eles tiverem apenas com um otimizado ou com um design responsivo quando o e-mail chegar no celular vai chegar um e-mail para aquele cliente com conteúdo relevante que talvez a gente vai torcer bastante para que no meio daqueles 2.500 e-mails que chega ele escolha a gente para abrir no computador e ir lá e tentar terminar o processo de compra então olhando um pouco mais como a gente enxerga isso é um fluxograma de ações aqui eu estou falando de 3 a 4 ondas onde eu vou analisar lá eu sei que está pequeno mas o cliente fez o opt-in esse opt-in foi mobile ok dispara SMS de agradecimentos se não for eu mando só o e-mail de agradecimento aguardo um tempo para entender esse cliente e eu começo a segunda onda onde eu vou captar a preferência dele depois que eu captei a preferência dele eu começo na terceira e na quarta onda a entregar uma oferta especial um convite para ele ser meu cliente pela primeira vez e aí depois eu começo a tratar ele como eu trato todos os clientes e não depois do opt-in começar a tratar de qualquer forma e esse último caso que eu trouxe aqui na verdade eu até queria dividir com vocês um caso que eu acho que é bem real todo mundo aqui faz venda por boleto? não? ninguém faz? ah, beleza todo mundo tem problema de boleto que não é pago? esse número é maior que 30%? beleza e se a gente pudesse na estratégia desenhar isso para que o cliente recebesse um SMS ele opta ele opt-in no processo da compra quando ele faz o boleto e eu disparo você quer que eu lembre você 24 horas antes de vencer seu boleto? eu estou usando uma estratégia para mobile porque como o Conrado falou o cliente fica com o celular dois terços é o sono que você tirou? porque o meu fica ligado do lado aqui esse um terço e às vezes o pessoal manda SMS de promoção e aí é uma má estratégia mas o cliente está sempre com ele então eu não estou precisando usar adaptar o meu e-mail o que eu vou fazer é utilizar a estratégia de SMS sincronizada com a minha estratégia de e-mail para impactar esse cliente na hora que for relevante bom gente falando isso espero que a gente possa começar a nossa discussão e bora entregar conteúdo relevante na caixa de entrada de todo mundo obrigado obrigado Augusto perguntas pessoal eu sou daquela que eu estou na lista de que recebe um monte de coisa e de que recebe quem já acompanha os eventos do e-commerce Brasil sabe que eu sempre reclamo que eu recebo e-mail marketing com sapato de homem oitão de panela não consumo nenhuma das duas coisas e quando eu ouço tudo isso aqui da inteligência realmente eu vejo os meus e-mails de manhã às vezes eu ainda nem levantei olha o celular deixa eu ver o que eu tenho para o dia e às vezes eu dei para abrir ultimamente alguns e-mails diante de tudo isso aqui que vocês me disseram às vezes a gente fala ai o e-mail marketing está desgastado está mal usado não é não? diante de tudo isso que vocês estão colocando quando vocês colocaram isso aqui é colocar a inteligência numa ferramenta muito bem colocando diante de tudo isso aqui tudo isso que vocês trouxeram o que que vocês você trouxe um viés aqui da inteligência de juntar ferramentas de coisas que parecem que são antigas como o SMS mas que é útil porque por exemplo quando você me fala do serviço porque virou um serviço quando eu tenho um boleto e você me manda um SMS sei lá um dia antes dois dias virou um serviço para você me lembrar de algo que eu tenho interesse então isso é um negócio bacana um jeito legal muita gente está fazendo de tudo para Deus todo mundo e seu Raimundo a maioria das empresas quando a gente conversa o Conrado tem nos acompanhado o Augusto tem nos acompanhado pelo Brasil afora nos encontros regionais que a gente faz e aí diz é muito caro como é que faz isso aqui é possível não só para o mobile já que a gente está numa ciência de e-mail marketing mas pensando no mobile está todo mundo com esse negocinho o lente diz tem mais celular do que gente e hoje a gente tem a Dona Maria das Coxinhas sim acessando o e-mail marketing daqui acessando a sua loja uma solução prática uma dica do que pode ser feito hoje pelas empresas por vocês considerando o que vocês não falaram aqui essa é a dica que eu queria que vocês compartilhassem para a gente poder fechar o painel pode ser um básico obrigado acho que você colocou um pouco de uma forma muito clara em poucas palavras o que a média do consumidor hoje no dia a dia sente parabéns pelas apresentações Conrado o Augusto colocou explorou de uma forma apesar de não ter tido possibilidade de conversar antes aqui mas acho que ficou uma sequência bem interessante em que houve um pouco do lado técnico que eu mostrei para vocês e depois o Conrado complementou e o Augusto trouxe toda a questão cross channel que é extremamente importante mas aí voltando ao seu ponto hoje as empresas estão em diferentes níveis de maturidade no Brasil e os públicos também são distintos o Augusto comentou bastante isso então cada caso é um caso hoje a tecnologia para se automatizar todos os processos seja com SMS envolvendo social também envolvendo offline envolvendo call center com ações trigger junto com a loja física interações com banners iniciando opt-in coleta de opt-in durante o processo de like numa aba do Facebook hoje a tecnologia é para tudo isso só que as empresas por estarem em momentos de maturidade distintos não há como se dar uma receita básica e única para todo mundo o importante é que as empresas tenham a visão de melhorar os seus processos pensando em uma única questão que é a relevância quer dizer então a relevância é fundamental e a relevância mesmo para quem faz e-mail marketing somente ainda está longe de poder adotar uma estratégia cross channel uma régua de relacionamento automatizada dá para se fazer algo amanhã o que é isso? é simplesmente segmentar com base em alguns critérios que são critérios disponíveis começando do muito muito básico sexo idade que isso é o mínimo que uma empresa certamente hoje tem então com isso você já começa a não mandar o mesmo e-mail para todo mundo sem ainda pensar em e-mails otimizados responsivos quer dizer um passo de cada vez a gente usa bastante na ExecTag o conceito de três fases para o cliente que é o conceito de primeiro migrar quer dizer começar a fazer de uma forma diferente o segundo é de começar a obter resultados e a partir daí de sofisticar e de incrementar suas ações partindo aí para a Cost Channel responsivo integração multicanal então o importante é mudar o mindset e a partir daí começar a entregar comunicações relevantes seja qual for o canal perfeito obrigada Augusto e Conrado por gentileza Vivi seguinte acho que ninguém entende mais do negócio do cliente do que o próprio cliente isso é o fator principal então a gente fala que é caso a caso só que a gente vê muitas vezes as empresas gastando um tempo enorme tempo igual dinheiro mais pessoas mais dinheiro mais encargos muito dinheiro para fazer coisas que podem ser automatizadas então é muito melhor para as empresas que querem dar o passo mais longo no relacionamento com seus clientes utilizar a expertise do seu time interno para desenvolver estratégia e conseguir jogar para fora a necessidade de automação e muitas vezes essa conta no início ela assusta mas o que acontece é se você botar no papel que você vai ter o seu time dedicado em planejar analisar desenvolver estratégias para poder otimizar o relacionamento do cliente de um negócio que eles dominam é muito mais vantajoso do que você querer fazer tudo internamente que é uma tendência que a gente tem aqui no Brasil de fazer tudo internamente mas então tem possibilidade tem como jogar para fora usar o que é bom das empresas que trabalham com isso porque do negócio do cliente ninguém vai entender mais do que ele agora de tecnologia tem várias empresas aqui que podem ajudar tem outras empresas lá então tem mercado aberto foco na estratégia olhar para o cliente cada cliente pode te dar mais se tu oferecer para ele uma coisa que para ele é importante se a gente oferecer uma coisa para todos eles a gente só vai conseguir o retorno daqueles aos quais aquela coisa era importante então independente do canal independente do segmento foco na equipe e tecnologia externa obrigado Augusto Conrado só cumprimentando acho que eles já disseram quase tudo acho que a boa notícia disso tudo que as empresas nós desenvolvedores de aplicações assim como o usuário amadureceu e evoluiu as empresas também então hoje há tecnologia disponível a gente tem aqui casos que foram mostrados na prática para que se resolva esse problema de acúmulo de mensagens enfim e de vocês serem incomodados com mensagens erradas no momento errado há tecnologia para isso cross channel vem para isso para que as empresas saibam em que momento abordar o usuário e de que forma e através de qual canal basta vocês profissionais deem uma olhada analisem tudo que vem sendo ofertado o mercado vem crescendo cada vez mais e não tem desculpa invistam em pessoas que possam analisar e realmente não basta só utilizar uma boa plataforma seja ela cross channel ou não a dica que eu deixo é que invista em formação dos profissionais precisa analisar e se colocar no lugar do usuário entenderem como que o mercado cross channel está vindo para ajudar cada vez mais a conversão seja ela uma conversão de vendas em e-commerce ou simplesmente alguma ação de relacionamento para a fidelização as ferramentas estão aí para isso eu agradeço é isso mesmo só para vocês terem uma coisa que isso é legal essa fala do Conrado é que o e-commerce ele tem uma série de tecnologias mas o que a gente percebe às vezes é que as pessoas parecem esquecer que o e-commerce é feito de gente para vender para a gente então quando o Conrado traz esse conhecimento de que a plataforma é importante o Augusto fala que o dono do negócio conhece mais dele do que tudo a gente está falando de gente e às vezes tem muita gente que esquece desse pequeno detalhe que faz toda a diferença quando a gente está pensando numa ação de e-mail marketing outro dia eu recebi um e-mail que eu guardei já viu vocês guardam o e-mail marketing eu guardei o e-mail marketing e eu fui para o Twitter parabenizar aquela empresa pelo e-mail que me mandou esse e-mail é de um pinguim e isso para mim a forma como aquele e-mail chegou eu não sei qual é a plataforma que está por trás daquilo ali eu estou falando da inteligência que é isso que o Conrado está dizendo o Edson está dizendo o Augusto está reforçando por trás daquele negócio e ele usou uma coisa que não tinha acontecido ainda comigo em nenhuma loja nesse e-mail a minha lista de desejos quem aqui nessa sala já recebeu um e-mail marketing com uma promoção de um produto que você deixou na sua loja favorita dizendo gostei mas agora não posso comprar quantos aqui receberam quantos já enviaram um e-mail desse o seu cliente foi lá na sua loja ele está alogado ele viu lá um produto não interessa se era panela ou sapato e disse eu desejo isso quem é que usou o que esse cliente está dizendo o que quer mas não naquele momento quantos disseram na loja de vocês que queriam esse pinguim foi muito inteligente ele fez um negócio que eu tinha deixado há tempos e ele contou os dias de quanto eu disse e disse hoje para você eu tenho isso falei rapaz olha o que esse pinguim fez fui para o Twitter o que aconteceu eu comprei no outro dia porque até eu tenho essa coisa como é que vocês percebem essa integração de gente o que que precisa qual que é o feeling tem treinamento para isso vocês recomendam alguma coisa do dia a dia para prestar atenção dos varejistas nessa integração do uso dessa sabedoria digamos assim Vivi é estratégia é estratégia isso está acima do e-mail marketing está acima da tecnologia isso é estratégia olhar para o negócio como é que eu vou tirar mais desse canal será que a estratégia é eu mandar um e-mail oferecendo 45% de desconto ou é eu mandar um e-mail personalizado com atualistas de desejos nós tivemos um cliente que conseguiu ter fazer 20 milhões de usuários sentirem-se especiais simplesmente por informar eles que eles pertenciam a um percentual seleto daqueles que fazem parte do site dele ele não vendeu nada naquele e-mail ele só disse você faz parte desse seleto grupo separou nos volumes esse e-mail reverberou no mundo inteiro está falando do LinkedIn não, não, não não posso falar o nome de cliente então a gente já vê outras empresas fazendo ações como essas então é estratégia por trás disso de uma estratégia de um e-mail que vai ser extremamente aberto está uma estratégia de reputação os próprios servidores de e-mail vão olhar para vocês vão dizer porra, esses caras mandam e-mail todo mundo abre todo mundo clica esse e-mail pode não ter vendido nada naquele dia a Vivi não comprou no dia ela comprou depois e aí ela provavelmente botou no Google para achar o nome do lugar clicou no link patrocinado fez isso? não, né voltou no e-mail aí que é bom não, então a gente tem que estimular isso porque uma estratégia às vezes só de relacionamento que não vai trazer retorno imediato vai trazer um aumento na reputação e isso vai fazer com que aumente a abertura dos nossos e-mails porque eles vão chegar em maior número da caixa de entrada então olhar para isso é estratégia Vivi como tu vai como tu vai destrinchar isso aí é operação mas nem sempre só a venda é o melhor ROI que eu posso ter para fechar quer comentar eu preciso falar aqui um pouquinho essa questão a gente liberou a Isaac Taggart fez uma pesquisa que a gente chama a nossa série de subscribers fans and followers vendo e-mails Twitter e Facebook esses canais em que a gente intitulou de marketers from Mars quer dizer marketeiros de Marte por quê porque o que a gente observou com essa pesquisa a gente observava já no dia a dia em vários anos por isso essa pesquisa foi feita é de que o comportamento do marqueteiro da gente quer dizer acaba sendo muito distinto em alguns aspectos da média do consumidor e muitos dos marqueteiros de forma inconsciente ou às vezes até consciente acabam adotando práticas que são práticas que funcionariam para esse grupo e não para a média do consumidor quer dizer então o mais importante é o que você vem comentando o Augusto comentou também são pessoas estratégia mas mais do que isso é cada um de nós ter a mente bastante aberta quer dizer a perspectiva aberta para entender o outro lado se colocar no lugar do consumidor e que é distinto dependendo o mesmo consumidor tem comportamentos distintos dependendo da empresa com a qual ele está interagindo dependendo do momento dependendo da forma com que a comunicação chega a ele dependendo do conteúdo que entregue a ele se é relevante ou não e que vai daí trazer toda a questão de reputação relevância e isso óbvio que é uma bola de neve vai trazendo resultados então é fundamental que as pessoas os responsáveis pelas estratégias nas empresas se coloquem de fato do outro lado hoje o mundo inverteu quer dizer não é mais a marca falando com uma massa com o público em massa é cada uma das pessoas interagindo entre si interagindo com a marca então tem que se colocar o lado humano caso contrário as estratégias são fadadas a não sucesso e o concorrente é que acaba levando vantagem perfeito quer fazer alguma consideração Corrano? só para finalizar eu tenho tido gratas surpresas tenho certeza que que o Augusto também tem algumas concorrências que a gente participa de mercado satisfatório onde a gente chega numa reunião e as empresas já estão prontas com regras de relacionamento desenhadas ou seja elas se preparam antes de abrir uma RFP de mercado já desenham e implementam a gente vinha num passado não tão distante os clientes muito despreparados em relação a estratégia de comunicação por e-mail e com a chegada do cross channel isso mudou bastante mostra um amadurecimento compartilhar uma experiência a gente fala aqui de plataformas que são globais nós três aqui e a gente observa muito o comportamento do mercado lá fora muitas das empresas que tem operação lá fora operam no negócio de e-mail de cross channel no modelo full service que é realmente assumindo toda a operação de estratégia seja ela de e-mail enfim e a coisa está mudando porque o mercado amadureceu eu falo com propriedade até pela questão da Experian revendo suas estratégias para porque o mercado amadurece o profissional está mais preparado aprende a fazer e começa a fazer bem feito a gente espera que isso aconteça aqui tenho certeza que isso vai acontecer e isso impacta muito em estudo a gente precisa ir atrás cadastra-se olha o que seus concorrentes estão fazendo observem casos de estudo de sucesso a informação está muito fácil hoje e a gente aqui está à disposição para ajudar vocês perfeito perguntas pessoal não? ok eu vou agradecer Edson Augusto e Conrado muito obrigada por compartilhar aqui com a gente que bom que vocês estão nesse caminho junto com a gente uma salva de palmas por sempre Obrigada.